Olá, sou Alessandra Ongo, diretora executiva do SISB. É com muito prazer que eu convido vocês assistirem três entrevistas inspiradoras de pesquisadores que receberam bolsas de estudo na Suécia por meio do programa CNPq SISB-SAAP. O programa existe desde 2011, já concedeu 27 bolsas de pós-doutorado e 17 de doutorado de sanduíche na Suécia para pesquisadores do Brasil. O primeiro entrevistado é o Carlos Natalino, doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará e bolsista do programa no ano de 2012. Atualmente, Carlos é pesquisador, ele está fazendo um pós-doc na Chalmers, em Gotemburgo, e continua na nossa rede. Em seguida, entrevistamos Carolina Francis Cângeles, doutora em engenharia eletrônica pela Unicamp e atual cientista sênior no grupo de sensores de fibra ótica da RISE, Research Institutes of Sweden. A Carolina foi bolsista do programa e pesquisadora convidada da RISE, em 2016, assim como o nosso terceiro e último entrevistado, professor Danilo Karastan, atual professor da Universidade Federal do ABC. Danilo é doutor em engenharia de materiais pela Universidade de São Paulo e por meio da bolsa CNPq SISB-SAAP, realizou seu pós-doutorado na Chalmers, onde continua mantendo seus contatos e também ampliou a sua rede. Sem mais delongas, vejo vocês com o nosso bate-papo. Então, fala um pouquinho para a gente, quem que você era, né, em 2012, quando aplicou para uma bolsa de estudos na Suécia e quem é o Carlos Natalino hoje? Primeiro, quero agradecer ao convite de estar participando aqui desse showcase, né, Alessandra, e agradecer a você e ao SISB por essa parceria continuada já de muitos anos que a gente tem tido ao longo de vários eventos e de várias situações diferentes, né. Bom, em 2012, quando eu apliquei para o programa, eu era um aluno de doutorado da UFPA no Pará, Universidade Federal do Pará, e já tinha tido alguma experiência em sair do Pará para estudar quando eu passei um semestre em São José dos Campos, fazendo algumas disciplinas no ITA e no INPE. Mas, até então, minhas viagens tinham sido apenas dentro do Brasil. Então, quando eu apliquei, para ser bem sincero, eu não tinha uma... Aliás, eu tinha uma visão, mas aconteceu que ela não era muito correta, mas eu não tinha uma clara ideia do que realmente eu estava aplicando, do que realmente eu iria encontrar aqui na Suécia. Então, era essa a situação lá. E seis, sete anos depois, a gente avança, e hoje eu sou um pesquisador, um pesquisador de pós-doutorado aqui na Chalmers. Eu já passei algum tempo também na KTH, que foi a universidade que eu visitei durante o programa. E eu continuo trabalhando com o mesmo grupo que era da KTH na época e se mudou para a Chalmers, que fica em Gotemburgo, a cerca de 500, 600 quilômetros de Estocolmo, da capital. Hoje, eu continuo trabalhando com coisas, digamos assim, muito semelhantes com o que eu já fazia antes. Então, a base, o fundamento do que eu faço continua o mesmo, mas a profundidade e a aplicabilidade das coisas e o foco também mudou bastante, porque há um pouco de diferença entre qual é o foco e o objetivo da pesquisa no Brasil e qual é o foco e o objetivo da pesquisa na Suécia. Mas eu diria que todos os fundamentos, as peças fundamentais que eu uso hoje para fazer pesquisa aqui na Europa foram ou começaram a ser adquiridos no ensino brasileiro. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso em poder dizer que 90% do que eu uso hoje, eu aprendi no Brasil. Que ótimo! A gente fica muito feliz, né? Temos grandes universidades por todo o Brasil, né? Olha aí você do Pará, um representante lá do Norte. A gente, no programa, tem esse objetivo, né? Buscar uma questão de capilaridade, né? Todas as universidades, não só Sul e Sudeste, que são as mais renomadas, reconhecidas, mas também dá chance para outras universidades pelo país, né? Me conta um pouquinho, você lá do Pará, o que te inspirou a aplicar na chamada e ir para a Suécia, do outro lado do mundo, num país nórdico? Como que foi esse processo? Então, é um processo um pouco improvável, eu acredito, mas ainda mais improvável foram dois pesquisadores também da UFPA que visitaram o mesmo grupo que eu visitei antes de mim. Então, tivemos uma pesquisadora que fazia doutorado à época que visitou o grupo de pesquisa da KTH, e eu acredito que isso se deu no ano de 2011. Depois ou durante essa visita, um professor lá da UFPA também visitou o grupo aqui na KTH. Então, a conexão entre os grupos de pesquisa da UFPA e da KTH já tinha sido formada. Então, já havia uma relação de trabalho entre os professores da UFPA e os professores da KTH. Então, isso facilitou bastante na hora de fazer o primeiro contato. Então, o meu primeiro contato foi muito facilitado por essas pessoas que já, digamos assim, estabeleceram a conexão inicialmente. É isso que a gente sempre pensa, né? A gente pensa que quando a gente está trabalhando com bolsa de pós-doc, principalmente para professores, ainda mais quando uma conexão nova, algo que a gente providencia, você dá o início do primeiro ponto da rede. O professor vai, o professor volta, ele faz um pós-doc, aí ele começa a colaborar e triar uma pesquisa conjunta. E com o tempo, ele começa a encaixar os seus alunos de sanduíche. Eu acho que você reflete muito bem isso, né? Que é a estratégia que a gente sabe que ocorre. E aí que a gente fala, né? O quanto é importante a gente manter as bolsas, né? Que ela é um caminho de sucesso para esses grupos se conectarem e terem pesquisas conjuntas. Quer seja, acadêmicas, que pode ser, ou mais com foco mais em inovação, com a colaboração com uma empresa, mas é um grande instrumento, né? Para a gente se internacionalizar, eu diria, né? E oferecer oportunidades para os nossos estudantes e pesquisadores jovens brasileiros, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E só para complementar, eu fui, digamos, na época, junto com os outros programas de doutorado sanduíche e pós-doutorado no exterior, eu não fui o único visitante do meu grupo, junto comigo. Houveram outros três pesquisadores que vieram e que, digamos assim, houve uma interseção do tempo deles visitando o nosso grupo com o tempo que eu também passei. Além de alguns outros alunos que o grupo também recebeu de outras universidades. E depois que eu voltei para o Brasil, outros professores e outros alunos já vieram. Eu já tive, inclusive, a felicidade de receber um aluno de doutorado recentemente, ano passado. Durante a pandemia, ele chegou antes da pandemia e, digamos assim, passou a pandemia na Suécia. Mas ele já veio, digamos assim, para que soube a minha coorientação. E, no Brasil, o orientador de doutorado dele já havia visitado o grupo também. Excelente. Excelente caso. Excelente exemplo, né? Imagina só. Alguém que foi seu aluno, hoje em dia, um professor, colabora contigo. E você está na Chalmers, né? Como você disse, né? Que é um dos nossos associados, né? Junto com o grupo do Paolo, da Lena, que eu conheço também, que saíram da KTH e estão aí contigo hoje. E você também faz parte de um dos projetos acho que de maior sucesso, né? Lá com a cidade de Curitiba, né? O Smart Cities em Curitiba, que já está na fase 4, né? Ele é financiado pela Vinova e tem uma colaboração muito extensa com as universidades brasileiras e você está atuando no projeto. Você poderia falar para a gente qual é o seu papel? Humildemente falando, esse tópico foi trazido por mim para o grupo que, na época, nós tivemos uma interação muito bacana com a professora Semida, que, na época, estava na KTH. E aí, foi interessante e foi legal de acompanhar porque eu voltei para o Brasil, digamos, e a minha colaboração com o grupo da KTH diminuiu porque eu estava trabalhando, na época, ministrando aula e escrevendo a minha tese, mas a colaboração entre o grupo de Smart Cities mais voltado para a engenharia civil e o grupo de TI, que era o que eu estava, continuou em várias fases e agora, de volta ao grupo, eu tenho a oportunidade de, de novo, participar do projeto de Smart Cities e, no meu caso específico, eu trabalho com a parte de infraestrutura de tecnologia para Smart Cities. Então, quando você fala de todos os dispositivos inteligentes que são necessários para você implementar uma Smart City, todos eles precisam estar interconectados ou com a internet ou com uma rede privada proprietária da cidade, de alguma forma. E o trabalho que eu foco e que o nosso grupo foca dentro do contexto desse projeto é mais em prover essa infraestrutura que seja eficiente em termos de custo, que seja eficiente em termos de qualidade e que também seja confiável, pois nós sabemos bem e tivemos casos recentes onde um serviço em particular ou uma empresa de TI sai fora do ar e isso acaba por afetar o funcionamento de muitas outras coisas. Então, temos que imaginar que numa Smart City não pode haver nenhum tipo de ruptura do serviço porque isso vai causar um problema muito grande na cidade. Então, nós trabalhamos pesquisando formas de prover essa comunicação eficiente e confiável. Muito obrigada pelo esclarecimento, muito bom. Aprendi bastante, um pouquinho mais. Muito esclarecedor e fantástico. Sem dúvida nenhuma, essa tendência da cidade do futuro e pensar que a cidade entra em colapso se isso acontecer no futuro. Vamos falar da criminalidade, da falta de energia, o que pode acontecer em uma cidade com falta de energia, a água e a criminalidade. A gente sabe muito bem que esse é um impacto muito sério se isso acontecer no futuro. Agora... E só para complementar essa parte, também fazendo uma ponte, é interessante também, no meu caso, vindo do Brasil e estando aqui na Suécia, como a preocupação também muda com relação aos governos e as iniciativas de uma forma geral. Então, você mencionou a questão da segurança, que é uma questão muito crítica no Brasil e é inegável isso, mas que, por exemplo, na Europa, em particular na Suécia, já não é uma consideração tão forte quanto você está provendo outros tipos de serviço, como, por exemplo, o transporte público, aqui que é altamente conectado, que depende muito da infraestrutura e da tecnologia e que, inclusive, acredito eu, que houveram alguns incidentes recentes onde a rede falhou e os trans, em particular, aqui em Gotemburgo, precisaram ser parados. Então, a preocupação pode mudar, mas a necessidade de infraestrutura é comum. Ah, com certeza. São várias vertentes que a gente, que tem necessidade de tecnologia, mas acho que é legal essa questão de Brasil-Suécia, porque, como eu digo, nós não somos diferentes, nós somos complementares. Então, tem experiências aí que eles já passaram que eu acho que eles podem nos ajudar e a gente também, né, somos muito triativos, a gente acha soluções. Então, acho que tem um ganha-ganha nessa relação, desde que você tenha uma olhada de complementariedade, né, de troca de experiências, né, acho que sempre é muito válido e é por isso que a gente tem que fazer projeto bilateral, sem dúvida nenhuma, né. Uma coisa são as pessoas, você é um caso, a sua trajetória, mas outra é, assim, a necessidade, né, a inovação que a gente precisa, como que a gente resolve os nossos problemas, né. Eu acho que juntos, não é que vai ser muito melhor, mas vai ser muito mais rápido, muito mais, com maior impacto, muito mais inovador e mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Conta aí um pouquinho pra gente, o que você diria aí como mensagem pra outras pessoas que têm vontade de fazer projetos com Suécia, dá algumas dicas, acho que é sempre bom a sua experiência tão maravilhosa, uma trajetória fantástica. não é um bicho de sete cabeças como eu pensava lá em 2012, então, quando inicialmente eu pensei, ah, caso seja aprovado, o que é que vai acontecer comigo? Ah, eu vou ter que viajar pra Suécia, eu vou ter que falar inglês, talvez eu precise de sueco, falar sueco, e, então, se você olhar por um determinado ângulo, isso vai parecer um trabalho muito grande, um esforço muito grande que, às vezes, você pode ficar com medo. Mas, o que eu diria é que não é tão complicado assim, eu acho que a receptividade das pessoas na Suécia é muito boa, e as pessoas aqui realmente escutam qual é o cenário em que você se encontra naquele momento. Então, eu acho que a disponibilidade e a facilidade em entender o determinado cenário que você se encontra, e aí eu falo especificamente pra pesquisadores individuais que pensam em visitar, e nós sabemos que cada um tem o seu o seu setup familiar e as suas obrigações que podem, de repente, ficar com parte da família no Brasil, mas as pessoas aqui elas são sempre, estão sempre muito dispostas a ouvir e a ajustar quais são as expectativas, qual é o arranjo geral pra que você se sinta, pra que você tenha a melhor experiência possível aqui. E, no segundo ponto, é que quando você pensa em sair do Brasil e em colaborar com a Suécia, é bom você ter um alvo, de certa forma, que seja adequado ao tipo de visita que você quer. Então, eu conheci algumas pessoas que visitaram indústrias aqui porque o projeto dele tinha um cunho mais de aplicação que era mais interessante pra uma empresa receber do que uma universidade. E outros colegas já tinham um projeto mais voltado à pesquisa. Então, é um projeto que já está um pouco mais distante do mercado, digamos assim, um pouco mais inicial, que precisa de um pouco mais validação e desenvolvimento antes de chegar na indústria. Então, saber analisar e saber qual é o alvo que você vai conversar aqui na Suécia também é de suma importância porque o seu projeto pode ser extremamente interessante pra um determinado, uma instituição aqui na Suécia, mas pode ser nem tão interessante pra uma outra. então achar o ponto de conexão correto é muito importante. Nesse caso, eu acredito que o SISB, se eu não me engano, tem algumas páginas e tem também um serviço onde você entra em contato e eles fazem meio que uma ponte e te dão um suporte bem interessante nisso. Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que o SISB também pode ser contactado pra ajudar nesse tipo de tarefa, certo, Alessandra? Não, a gente tem alguns projetos especiais, juntamente a esse programa, mas eu digo isso mesmo, olha, pode sempre mandar um e-mail pra gente, a gente conversa, tudo que a gente souber, puder ajudar baseado no conhecimento, na rede que a gente tem, muitas universidades como associados, então eles muitas vezes divulgam hoje em dia vagas de pós-doc na Suécia, como foi o seu caso, eu já tenho divulgado aqui no Brasil, então cada vez mais a gente tá como um hub mesmo, tentando pegar informação, divulgar, triar ponte, e é aquilo que eu falei, bom, a Suécia é um país tão longe, né, nórdico, não é Suíça, é Suécia, é lá em cima, né, eu sempre falo, por quê, né, que língua fala, então essa é a minha missão mesmo, conectar, ser um facilitador, triar pontes, e sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz, né, por ver você, realizado, pelo visto, né, e desempenhando muito bem aí na Suécia, e só para finalizar, muito obrigada pelo seu testemunho, acho que foi muito bom, tenho certeza que vai inspirar muita gente, sem dúvida nenhuma, é um caso de sucesso. Bom, eu também agradeço, Alessandra, agradeço ao SISB, novamente, não só por esse, por essa interação em particular, mas por várias vezes que nós podemos colaborar, e estar dentro de algum projeto, e espero que em breve possamos ter uma semana Brasil-Suécia presencial, ou aqui na Suécia, ou aí no Brasil, que a gente possa se encontrar, e conversar um pouco mais. Bom, eu lembro muito bem, quando você foi ao SISB, fizemos uma entrevista, e você veio super preparada, né, para conquistar a sua bolsa. Conta para a gente, qual foi a sua motivação, naquela época? Com todo prazer. Bom, eu sempre sonhei em ser pesquisadora, e eu sempre fui muito motivada por novos desafios na minha vida. Então, quando eu cursava meu doutorado na Unicamp, eu tinha já muito interesse em participar de um período como pesquisadora convidada, em uma instituição referência na minha área, que no caso é de sensores à fibra ótica. Então, quando foi lançada a chamada Brasil-Suécia, pelo CNPq, SAB-SISB, eu vi nessa chamada uma grande oportunidade de desenvolver parte da minha pesquisa no RISE, naquela época CREO, que foi um instituto parceiro na minha bolsa, e poder aplicar uma parcela do meu projeto, do meu conhecimento, em uma área industrial, no caso aeronáutica, ou seja, trazer da teoria para a prática. Então, digamos que essa foi a minha principal motivação na época. Você hoje em dia está na Suécia, você está trabalhando na RISE, não mais na CREO, exatamente na unidade de fibra ótica. E o que você está fazendo hoje? Bom, no momento eu sou pesquisadora e gerente de projetos, então meu trabalho é bastante diversificado. Ele vai desde elaborar uma ideia de projeto, discutir com parceiros industriais, porque o RISE é um centro de pesquisa voltado para a indústria, então toda a pesquisa que nós fazemos é bem prática, bem aplicada. Então, vai desde a parte embrionária da ideia, da discussão com possíveis parceiros, elaboração de um projeto de pesquisa, que pode ser tanto de direct funding, que a gente chama quando a empresa nos contrata diretamente para desenvolver um projeto, como também pode ser via financiamento público, em que nós fazemos um grande consórcio e aplicamos para fomento. E vai desde essa parte de formulação até a aplicação do projeto. E uma vez o projeto sendo aprovado com sucesso, eu também sou a gestora desses projetos. E basicamente o trabalho é planejar como o projeto vai ser executado, dividir entre os meus colegas, quem tem as capacidades que se adequam aos requerimentos daquele projeto, e acompanhar, gerenciando tanto a parte do budget, do orçamento, quanto da execução. Então, e claro, entregar o projeto para o parceiro industrial. Então, é muito gratificante esse tipo de trabalho, porque vai desde o começo, desde o início da ideia, até a implementação do projeto na prática. Basicamente, esse é o meu cotidiano no RISE. E possibilita desenvolver várias facetas da minha carreira profissional, tanto no sentido técnico, porque cada projeto é diferente, nós temos como base sensores a fibra ótica, mas aplicações extremamente variadas, como aeronáutica, process industry, engenharia civil. Então, são áreas bastante variadas, baterias, de forma a sempre agregar um conhecimento novo, e também desenvolver essas capacidades mais de gestão, como vem ao caso na parte de project management. Então, é bem diversificado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você aplicou a bolsa, conseguiu a bolsa, foi para a Suécia, esse era o seu plano? Eu vejo da seguinte forma, o meu grande plano sempre foi trabalhar com pesquisa, inovação, e poder aplicar ao máximo todo o conhecimento que eu adquiri na época do meu mestrado, do meu doutorado. O período que eu passei no RISE com pesquisadora convidada foi extremamente produtivo, e houve uma grande sinergia entre os meus conhecimentos técnicos e os planos estratégicos do grupo de sensores, a fibra ótica na época, que é o grupo do qual eu faço parte. De forma que, quando eu terminei meu doutorado, e eu fui oferecida essa proposta, eu vi a oportunidade de retornar como pesquisadora no RISE como um passo excelente na minha carreira. Como eu disse antes, não apenas uma forma de aplicar na prática o meu conhecimento técnico, mas também desenvolver outras habilidades, como gerenciamento de projetos, elaboração de propostas, diálogos com indústrias. Então, eu decidi que eu queria retornar e aceitar esse novo desafio. Então, eu acredito que a Suécia me apresentou essa oportunidade no momento certo, digamos. Foi a oportunidade certa na hora certa, eu diria. Ai, parabéns. Obrigada. A gente tem interagido um pouco agora, temos a chamada Embrapiv Nova Senai Aberta, e eu sei que, como você disse, você começa buscando, tendo ideias, buscando novas oportunidades, e que você está trabalhando um pouco aqui com o lado brasileiro, buscando novos projetos. E, como brasileira, isso tem sido um diferencial? Sim, eu acho que, no geral, eu vejo da seguinte forma. O ambiente profissional, multicultural, ele enriquece bastante o desempenho da equipe, porque conta com contribuição, especialmente quando a gente trabalha com inovação. Então, eu acredito que a minha origem brasileira, ela já agrega bastante nesse ponto da diversidade. E, além disso, como você falou, existem essas várias chamadas de projetos internacionais, e também privados, em que empresas parceiras aqui da Suécia têm interesse em trabalhar em projetos envolvendo instituições brasileiras. Então, o fato de eu ser brasileira, falar português, ter uma rede de contatos no Brasil que eu posso ativar, me permite ser uma ponte que viabiliza possíveis colaborações internacionais, trazendo benefícios a longo prazo, tanto para o Brasil quanto para a Suécia. Então, é bastante gratificante estar nessa, nessa posição em que eu posso continuar contribuindo com o avanço tecnológico no Brasil, mesmo estando um pouco longe. Acredito que é excelente poder continuar. A gente fica muito feliz, porque acho que esse é um dos objetivos do programa. A gente fala assim, eu me lembro bem, eu estou aqui desde a primeira chamada, fazendo essa entrevista, selecionando, a gente sempre quis montar uma rede, levar muitos pesquisadores, que eles passassem um tempo na Suécia, entendessem o ecossistema, como trabalha na Suécia, é muito diferente o mindset deles do nosso, e que esses pesquisadores que passaram o tempo ao retornar, que eles fossem os embaixadores, que eles continuassem com a colaboração que eles começaram, e que facilitassem mesmo o processo, porque os dois países estão longe, a gente tem muitas complementaridades, muitos desafios comuns, e a diferença é que são pessoas que fazem projetos. E é muito difícil, como providenciar esse encontro, ter essa sinergia, e nada mais do que um ano na Suécia, que facilita tudo, né Carolina? Com certeza. E fico feliz de você estar aí, mega realizada, pelo visto, dá para a gente ver, foi um turning point na sua carreira, sem dúvida nenhuma, com uma grande oportunidade, mas que também, colaborando com o Brasil, continuando aí, não só na aeronáutica, mas em outros setores, quais outros setores que você está buscando? No momento, nós buscamos oportunidades de trabalhar na parte de baterias, nós temos frente de pesquisa de censuramento em baterias, nós estamos querendo cada vez nos envolver mais com a parte de papel e celulose, na parte de processos industriais, monitoração de estruturas aplicadas, por exemplo, para a engenharia civil, monitoração de pontes, de rodovias, ou seja, é bem variado, e eu acredito que tudo que necessita, que é beneficiado pela presença de um sensor a fibra, é a nossa área, a nossa praia. Então, estamos totalmente abertos à colaboração e à possibilidade de trabalhar, de manter essa sinergia Brasil-Suécia em nível acadêmico, industrial. Então, é bem variado, e acho que essa é a parte mais gratificante do trabalho, poder ter contato com áreas distintas e sempre ter um aprendizado contínuo. Me diz uma coisa. E você, né? A Suécia tem uma relação muito diferente com relação às mulheres, né? Eu acho que são muito mais inclusivos do que nós aqui no Brasil, na área de ciência. Conta pra gente um pouco como que é uma experiência de você como mulher, uma grande pesquisadora, trabalhando na Suécia, e talvez comparar um pouco com o seu tempo no Brasil, porque, assim, a gente tem que ser muito mais inclusivo aqui no Brasil, né? Que mensagem que você poderia dar pra gente? Eu acho muito interessante porque aqui na Suécia, desde que eu comecei a trabalhar aqui, tanto na parte de pesquisadora convidada, quanto na parte de pesquisadora contratada pelo RISE, pela minha experiência própria, eu vejo que a inclusão das mulheres aqui acontece de forma muito natural. você percebe isso tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente industrial. É claro que eu acredito que no mundo que nós vivemos nenhum país está no estado de perfeição, ou seja, acho que todos os países têm muito a caminhar, têm muito a aprender quanto à inclusão feminina, especialmente no ramo tecnológico, mas aqui eu vejo já um avanço enorme e quando nós vemos propostas de projeto, quando nós pensamos em propostas de projeto, tanto projeto europeu, quanto chamadas nacionais, quanto chamadas internacionais de colaboração com o Brasil, como essa Davi Nova, sempre há uma seção muito importante nesses projetos que nós escrevemos que trata sobre igualdade de gênero. E eu acho isso essencial porque não apenas há uma demanda de que você forme um time equilibrado de homens e mulheres, ou seja, não apenas que a execução desse trabalho seja equilibrado no sentido do gênero, como também que você busque propor projetos, se possível, que tragam benefícios para a igualdade de gênero no mundo, que de alguma forma criem um impacto positivo, ainda que mínimo. E eu acredito que isso é algo que todos os países, não apenas o Brasil, mas todos, precisam realmente se espelhar, a buscar trazer mulheres na área tecnológica, a incentivar a participação feminina e a permitir que as mulheres sejam ouvidas no mundo da tecnologia, porque nós temos muito a dizer. Sem dúvida, eu também sou engenheira de formação, sou bem mais velha que você, já me formei há 28 anos, estou fazendo 10 anos de SISB essa semana, me lembro muito bem o número de meninas que faziam engenharia comigo e mesmo em toda a minha carreira, 90% eram engenheiros homens do meu lado. Eu acho assim, eu nunca tive muito problema, mas eu acho que é super importante, principalmente na área da ciência. Teve uma pessoa na Embaixada da Suécia uma vez me deu um toque, que talvez você concorde, não está no nosso mais de sete pensar desse jeito como brasileira. Olhar um projeto e fazer uma conta tem que ter igualdade. Eu lembro que ela me falou assim, Alessandra, você deve ter sofrido muito na sua vida e você nunca percebeu, mas é importante, quando você vai desenhar qualquer atividade, faça uma análise crítica. Tem meninas, tem mulheres, está no número igual, balanceado, ou está menos esse ano, mais o ano que vem. Eu achei fantástico, porque nunca ninguém tinha dito aquilo para mim, então claramente, eu acho que eu nunca tinha percebido. Por mais que eu já estivesse exercitando, principalmente desde que eu estou no SISB. Então eu acho que não está na nossa cultura do Brasil e é um simples toque que talvez a gente tenha que dar para as mulheres no Brasil, elas começarem a exigir mais. Olha aqui, tem um número certo, tem um número igual, está equilibrado. E é assim que eu digo que a gente tem que dar chance, tem que dar oportunidade. Aí vai de cada um. A vida é assim, é dar oportunidades. Há casos que vão dar certo, casos que não, você é um caso maravilhoso, mas eu me lembro muito bem da Cecília ter falado isso para mim há muitos anos atrás e desde então eu faço uma contagem quando a gente tem eventos. E é importante, porque senão o universo masculino no redor de projetos é muito maior sempre. Sim, infelizmente. Infelizmente, né? Então vai da gente mesmo ter essa consciência. Se a gente tiver essa consciência, a gente começa a pensar e trazer e dar oportunidades e é aí que muda, né? Sem dúvida. Não, é um feedback incrível, porque é o que nós aplicamos na prática e realmente, antes de eu vir para a Suécia, eu nunca tinha entrado em contato com essas possibilidades de ter uma igualdade maior na elaboração de um projeto, na criação de um time, de pensar por vários aspectos, né? Então foi uma lição muito importante e depois de tantos anos trabalhando dessa forma, se torna quase que natural. E eu acredito que é sempre um choque quando eu me deparo com situações em que não há esse esforço pela igualdade. Então acredito que estamos no caminho certo e seria muito bom se o mundo se espelhasse nessa evolução. Ah, também concordo, sim. Depende da gente, né? A gente mudar esse mundo, né? Mudar essa realidade. E a gente aqui, pelo menos no Brasil, está precisando de muito mais, muito mais gente na área de ciência, de exatas, né? De matemática, independente de homem ou mulher. Então, assim, conte com a gente também, né? Nós somos da área de exatas. A gente também tem que conquistar para a área de exatas, que é a nossa paixão, né? Exatamente. E só para terminar aqui, o que você daria de dica, né? Se alguém quer lutar por uma bolsa. Conta para a gente aí, dá alguma dica. Eu gostaria de dizer, né? Para essas pessoas, que a carreira de pesquisadora, ela é extremamente gratificante, especialmente quando nós vemos as tecnologias com as quais nós trabalhamos, saindo do laboratório, indo para os testes no campo, testes nas indústrias, ou se encaminhando para, futuramente, se tornar um produto. E eu gostaria de incentivar, inclusive baseado nessa última discussão que nós tivemos, sobre ter mais pessoas fortemente trabalhando em tecnologia, eu gostaria de incentivar todos que se interessam por essa área a se dedicarem a conquistar uma bolsa de estudos no exterior. por isso, o conhecimento e a experiência que você adquire, eles são imensuráveis, são valiosos e certamente vão ter um impacto muito positivo em sua carreira científica, eu falo por mim, como teve na minha. Então, acredito que é uma experiência que ela vai trazer frutos para toda a sua vida. E eu fico muito contente em saber que vocês estão abrindo essa nova chamada, como você falou, essa chamada foi o início de tudo para mim, então eu tenho uma gratidão imensa por ter participado pelas agências de fomento terem organizado essas colaborações maravilhosas que trouxeram tantos frutos. O meu caso, em particular, porque aconteceu comigo, mas acredito que houveram outras, muitos pesquisadores que também tiveram um desempenho excelente e que levam isso para a vida e eu fico muito contente em saber que esse programa se mantém, esse programa continua. Manter o foco, buscar sempre fazer um networking, saber quais são as outras oportunidades e ser bastante proativo, porque na nossa área de pesquisador, o que mais nos marca é a própria proatividade, é ter essa ideia de testar algo novo no laboratório, de ser curioso, de não estar só satisfeito com o comum, com o básico, mas querer sempre buscar mais. Então, essa seria a mensagem que eu deixaria para, digamos, as gerações futuras do programa. Bom, você foi nosso bolsista, né, da quarta chamada dentro do programa CNPQS e Sabe, é muito prazer que a gente faz entrevista hoje. Eu preparei aqui algumas perguntinhas para a gente fazer esse nosso bate-papo. Vamos lá. Quando você aplicou para uma bolsa no programa CNPQS e Sabe, você já era doutor, né, e decidiu fazer pós-dota na Suécia. Por que escolheu o IP da Suécia? Bom, o início, né, do meu contato, no passado, nunca tinha tido nenhum contato com a Suécia, interagindo com nada diretamente, mas o interesse surgiu justamente com o início do sismo, né, que foi em 2011 e eu era recém-contratado, assim, um ano que eu estava na UFABC como professor, então ainda estava no início lá, e eu participei desde a inauguração, isso me interessou, porque dentre as questões que estavam sendo apresentadas, justamente uma delas era na área de materiais, materiais compósitos, que era uma área que eu tinha interesse, né, que eu atuava, e então vendo o interesse, no caso particular da Saab, então a área da indústria aeronáutica, algo que eu também nunca tinha tido contato, mas mostrou, assim, algo de interesse deles, né, da parte de nanocompósitos, materiais avançados que eu estava trabalhando, então eu achei muito interessante, e participei dos workshops, das apresentações que eles estavam falando de interesse nas parcerias, e isso foi lá no início, aí nesse, houve um período, aí a gente teve algumas conversas, na época não avançaram tanto, mas aí depois foi retomado, né, então por volta lá de 2015, 2014, 15, que começou a retomar essa parceria focando nessa área de materiais, então eu continuei com o contato Pontos Nordim lá na Suécia, que ele estava interessado, né, em manter essa parceria, então com isso a gente teve as oportunidades, né, eu pude ir para a Suécia, com o apoio do SISB em 2015, e com isso a gente combinou de entrar nessa ida para a Suécia em 2016, passar um tempo fazendo um pós-doutorado junto com a SAB, e com a, no caso, a Universidade de Chalmers, né, então eu achei muito interessante, porque a possibilidade de abrir essas questões de interagir com a universidade e empresa ao mesmo tempo, num país famoso por essa parte de inovação, né, e também, obviamente, famoso por toda a questão de qualidade de vida, um país sempre usado como exemplo, então, para mim, foi, acho que, ideal, perfeito, para o momento, tudo, ter essa interação e que vai continuando até hoje de diferentes maneiras. Excelente, fico muito feliz, pelo visto, foi muito bom para você, né, gerou muitos frutos. Vamos lá, a gente sabe que quando você esteve lá na Suécia e logo depois também, você teve contato com várias universidades, né, tanto no seu período de bolsa de estudos e depois da sua volta. O que cada uma dessas universidades trouxe de novo para você? Perfeito. É, no caso, eu tive, tive, tenho interação com diferentes universidades, em particular a Chalmers, a Lund e a Universidade de Linköping. A universidade na qual eu fiquei, né, baseado quando estava em 2016 foi a Chalmers, então foi a universidade com a qual eu tive mais interação e da minha área, assim, onde tem as pessoas mais diretamente ligadas na parte de materiais, materiais poliméricos, então, eu fiz uma rede, né, de contatos bem importante, que tem continuado e também importante a questão de que, como eu estou atuando, né, junto com eles na parte de grafeno e a Chalmers, foi selecionada como a sede, né, do Graphene Flagship na Europa, que é um grande programa, né, que foi criado na área de grafeno, então foi uma parceria muito rica nesse sentido. A universidade de Lund, eu tive contato por conta principalmente da área que eles têm ligada ao acelerador de partículas, né, de luz, sincretron, o Max4, que foi construído nesse período e que ele é em paralelo com o Sirius, né, Campinas, então a gente usa essas tecnologias para analisar materiais, então é uma uma parceria interessante que a gente consegue comparar o que está sendo feito lá na Suécia e aqui, enquanto aqui ainda não está totalmente pronto, a gente tem a possibilidade de fazer os estudos lá, então eu tenho parceiros que estão diretamente atuando no desenvolvimento do acelerador, então a gente está trabalhando em projetos nessa área. e a Universidade de Linköping que eu acabei atuando mais diretamente depois, já que eu voltei, mas como ela é a universidade que também está ligada com a Saab, que é o meu contato, a Linnea que tem feito atuando, tem atuado nos projetos que a gente está trabalhando atualmente, ela é professora lá, então tem trazido essa rede da Universidade de Linköping junto também para as parcerias. Ah, excelente, é interessante escutar, cada uma das universidades trouxe uma oportunidade e você também foi no momento certo, porque ainda não tinha, acho que em Chalmers, o flagship do Drafeno europeu, acho que estabeleceu depois que você foi, então você já tinha contatos lá, que é uma área estratégica na Suécia e no Brasil também, sem dúvida nenhuma, longe pelo fato do acelerador que já estava em operação lá e o Sirius aqui já começa, mas é interessante olhar o que está fazendo lá, o que pode ser feito aqui, comparar resultados, acho que também muito gratificante para a sua área, para os seus projetos, não é? Com certeza, exatamente. E sem dúvida nenhuma a parceria com a Saab e a Linshop e também no seu projeto tem uma outra do lado de lá, tem uma startup que participou do participa do projeto com vocês, não é? Sim, sim, tem startup a Tio de Fab que trabalha desenvolvendo o grafeno e também nos projetos teve uma empresa aeronáutica menor, que também a gente tem trabalhado com os projetos, atualmente está mais a empresa de grafeno, no projeto atual que a gente teve dois projetos aprovados posteriormente, desde 2017, então a gente está tendo bastante oportunidade com, além da universidade, com empresas grandes, pequenas para ter esse contato. Vamos lá falar um pouquinho sobre a unidade Embrapi que tem aí na sua universidade, você é um dos subcoordenadores, aí eu acho que encaixa bem a gente falar, o que essa experiência, principalmente com a Saab, com uma startup e outra empresa, relação com a universidade, agregou agora para você, estando como um subcoordenador de uma unidade Embrapi na área de materiais? Bom, isso é um caso interessante, porque a oportunidade da gente trabalhar na Embrapi, houve uma chamada em que a gente aplicou para essa chamada no ano passado, no início do ano passado, então foi algo que estava começando junto com a pandemia, na verdade, então, apesar da pandemia estar aparecendo, coisas aconteceram, e a gente teve essa oportunidade de mandar um projeto Embrapi na área de materiais, e a Embrapi só aprova unidades que tenham comprovação de experiência, de interação com o meio na indústria, então, a equipe que a gente criou, juntou para fazer essa unidade, justamente foi demonstrando, juntou pessoas que tinham essas interações e, no caso, em particular, dos projetos que a gente estava tendo com a Saab, eles foram fundamentais para a gente ser aprovado, ser credenciado como unidade Embrapi, então, assim, dentre os projetos que a gente já tinha, que já vinha trazendo, esse foi um dos principais, assim, em termos de tamanho, número de parceiros, e por ser internacional, também, isso foi algo que deu visibilidade nessas áreas, a área também de grafeno, e, então, essa experiência foi muito, boa desde o começo para a gente poder ser credenciado e, de fato, a gente conseguiu o credenciamento na metade do ano passado, então, a gente está há um pouco mais de um ano atuando com a unidade Embrapi e a experiência de desenvolver esses projetos com empresas e também a forma de gestão que tem sido feita com o grupo sueco brasileiro que a gente está fazendo nesses projetos, a gente está tentando reproduzir, espelhar, pegar as boas práticas dessa experiência para aplicar também nos nossos projetos, porque envolve bastante várias pessoas de diferentes pontos de vista, então, essa experiência da hélice tripla, sueca, isso é essencial, tem sido, porque no Brasil está cada vez mais buscando isso, mas pegar um exemplo de algo que já está muito bem estabelecido, no caso, por exemplo, da Suécia, tem sido bastante enriquecedor. E acho que nem só isso, a sua experiência começa com uma bolsa, como a gente fala, e olha, cinco, seis anos depois, em que momento você está, você como pessoa, unidade Embrapi, algo novo, essa experiência que vem com empresa de lá, ter morado lá, eu acho que isso na trajetória é muito interessante, a gente contar, por isso que, esse é o grande motivo que a gente convidou como um caso de sucesso, acho que tem uma trajetória que chega até, como você disse, o quão importante foi sua colaboração com o Saab e outros na avaliação de uma nova unidade Embrapi na sua universidade, contribuiu para isso, e o que a gente mais quer é que realmente essa experiência seja compartilhada, que é assim que a gente pode agregar muito na relação Brasil-Sueca e também fazer com que a inovação avance no Brasil. E vamos lá, agora eu queria falar um pouquinho assim, se alguém quisesse se dar fora do país, na Suécia, lógico, o que precisa saber? Essas oportunidades são excelentes, e essa empresa começou com o apoio até do SISB no início para uma viagem curta e depois a Bolsa, CNPq, SISB, SAB, então a gente tendo apoio do governo brasileiro e da empresa, da SAB, isso foi algo que permitiu criar esse ambiente para a gente poder fazer atividades, então eu fui lá para a Suécia experimentar, viver um tempo lá, então isso foi muito bom, então enfatizo a importância de investimentos, incentivos do governo, de empresas para ciência e tecnologia, estudos, então, no caso, eu fui como pós-doutorando, mas tive contato também com alunos de doutorado que estavam lá, todos com uma, assim, com objetivos individuais, mas com muitas semelhanças, por estar dentro do programa, no mesmo país e tudo mais, então, assim, a Suécia, o que deu para perceber, assim, é um país muito, bem receptivo para parcerias, assim, a gente viu tratamento, em geral, de igual para igual, né, que às vezes brasileiro pode achar que em outro país, às vezes, pode ter algum preconceito, claro que sempre tem algumas coisas, mas a gente, no caso, teve experiências muito boas e eu conversei também com os outros participantes, né, então eles estão abertos bastante a interagir, né, e e também focando nessa questão de hélice tripla, então, ter essa interação com empresas, então, é interessante observar que grande parte dos estudantes lá, por exemplo, doutorado, eles têm projetos sempre ligados com empresas, né, então, ter essa experiência de contato, né, com a indústria e a universidade é bastante forte e a gente vê, obviamente, o povo, o país, muito organizado, que equilibra bastante a vida profissional e pessoal, então, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né, de horário de trabalho, que eles já estão numa etapa bem, vamos dizer, avançada nesse sentido, então, assim, a gente conseguiu, foi possível, né, perceber bastante esse tipo de interação, né, tanto com estudantes, quanto professores, quanto as pessoas das empresas que a gente interagiu, então, foi uma experiência muito boa, claro, as questões do clima, eu até achava que era mais frio, né, quem não conhece, acha, a Suécia, um país extremamente frio, não vou conseguir ficar lá, eu fiquei na região mais ao sul, que é onde fica a maioria das cidades, mas, apesar de ser tão ao norte, o clima não foi tão assustador assim. Bom, Daniel, acho que era isso, né, que a gente queria conversar com você, gostaria de adicionar mais alguma informação, acho que foi ótimo. Queria, mais uma vez, agradecer, Alessandra, por todo o apoio ao longo desses anos, né, espero que, daqui para frente, cada vez mais, né, hajam essas oportunidades, a gente estreite ainda mais, né, as relações, abram novas oportunidades também, com a Suécia, e assim, também, incentivo a todos que queiram fazer parcerias, tanto empresas, universidades, estudantes, pesquisadores, né, que eu dou um grande incentivo, porque é algo muito enriquecedor, né, e dá para aprender muitas coisas, e podem ter desdobramentos futuros que a gente, às vezes, não espera muito bons, então, agradeço. Então, agradeço. Então, vocês conheceram um pouco da trajetória desses brilhantes pesquisadores. Esperamos que tenham gostado e que este caso inspire em novas histórias de sucesso. Para fazer parte dessa rede, fiquem sempre de olho no nosso site, na nossa mídia social, todo ano a gente tem chamada aberta CNPqs do ISAAB, além de outras oportunidades. Acompanhem o nosso site. Obrigada pela sua atenção e até mais. Um forte abraço. e aí o nosso site. o nosso site.